Cruz e Souza e seu círculo. Rimbaud renega a poesia, portanto é grande poeta. Troca a França pela África, já na entrada faz merda. Lá se estabelece como traficante de escravos. Mas ele é inimputável e maior, isto é, um poeta maior. Para preservá-lo, tarja preta sobre os olhos. Um poema de minha autoria publicado na revista Continente Sul em 1998, IEL. A CIDADE NO BRASIL